Pessoal, a Vax aqui no diário está com um ímpeto comprador muito agressivo. A gente rompeu com força, praticamente a Vax nem sentiu e nem tomou conhecimento da M&M 200. Então, eu ouso afirmar que a próxima resistência vai ser esse cume aqui do dia 14 de julho de 23, onde ela fez a máxima em 15,95. É só lá para parar a Vax. É possível que ela desenhe aqui uma figura, uma faixa resistencial na altura de 15,80, 15,90. Aqui forme uma eventual onda 2 para depois explodir para um patamar próximo de 20 dólares. Então, vai ficar um balezão assim. Vai bater, como ela nem tomou conhecimento da M&M 200, vai bater nesse platô aqui que está na memória do mercado, porque foi um suporte num passado não muito distante. Foi a última brutal resistência, porque bateu em 15,90 e recuou para a mínima. Chegou a fazer a mínima no dia 25 de setembro em 8,61. E agora segue agressivamente rumando em direção a 15,80, 15,90. Aqui vai formar uma onda 2, depois explode para 20 dólares, já que a onda 3 tem que guardar proporcionalidade dimensional com essa onda 1 espetacular que a Vax desenhou. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue abrindo a chamada boca de jacaré. Está com ambas as linhas agressivamente apontadas para cima, as três linhas do canal de Keltner e Iden. Ou seja, as forças compradoras no total controle da Vax, que é uma grande solução de camada 1 e 0, porque a Vax C-chain é solidity friendly e pode, a partir dali, gerar uma nova blockchain. Enfim, é uma besta enjaulada que a gente não pode deixar de ter na carteira. Daqui a pouco eu volto, vou fazer árbitro, um Kuzama, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.